Meditação no valo A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da desolação, da seca espiritual da existência atual, para o refúgio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas. Mas o que ocupa pensamento não são as grandes experiências, e, sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior. Na lembrança nostálgica, elas se apresentam sublimes ao prisioneiro. Distanciada da vida real, voltada para o passado, a vida anterior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida lá fora estão muito distantes. O espírito tem saudade deles, a gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca, a gente caminha para atender e acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente irrisórios como estes que o prisioneiro gosta de lembrar. A doce recordação destes pormenores o comove até as lágrimas. Essa tendência para a intimização, ao manifestar-se em certos prisioneiros, possibilita a mais viva percepção da arte ou da natureza. A intensidade desta experiência faz esquecer por completo o mundo que o cerca e todo o horror da situação. Certa vez, no transporte de prisioneiros de Alchibitz para o campo de concentração na Baviera, estávamos outra vez olhando por entre as grades da abertura de um vagão. Quem tivesse visto nossos semblantes arrebatados, a contemplar as montanhas de Salzburgo, cujos picos resplandeciam das cores rubras do sopoente, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, ou, quem sabe, justamente por isso, eles estavam levados ante a beleza natural que não viam há anos. E mesmo dentro do campo, alguém chama a atenção do companheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que está ao alcance dos olhos. Como certo dia em plena floresta bávara, onde nos puseram a construir gigantescas fábricas subterrâneas de armamento. Entre aqueles pinheiros altíssimos, o sopoente resplandece como na famosa aquarela de Derer. Outra vez, à noitinha, estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, quando entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol, vimos, então, o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e inconstante transfiguração, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais o baixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração e a lama assenta a área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou após alguns minutos de silêncio arrebatado, o mundo poderia ser tão belo. Monólogo na madrugada Estás no vale o trabalhando, o crepúsculo que te envolve a cor de cinza, o céu acima é cinzento, cinzenta a neve no palio do lusco-fusco, os trapos dos teus companheiros são cinzentos, e também os semblantes deles são cor de cinza. Retomas outra vez o diálogo com o ente querido, pela milésima vez lances rumo ao sol teu lamento e tua interrogação, buscas ardentemente uma resposta, queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício, o sentido de tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve, e nesta revolta derradeira sentes que teu espírito se alça acima deste mundo desolado e sem sentido, e tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante acende-se ao longe uma luz, na janela de uma distante moradia camponesa, postada a feito bastidor à frente do horizonte, em meio a cinzento e desolada a madrugada bávara e tiluques em tenebris lucete, e a luz resplandece nas trevas. Agora estiveste horas a fio picando o chão congelado, outra vez passou a sentinela e debochou um pouco de ti, e de novo recomeças o diálogo com teu ente querido. Tens cada vez mais o sentimento de que ela está presente, sentes que ela está ali, crê poder tocá-la, parece precisares apenas estender a mão para tomar sua mão, e com grande intensidade te invade o sentimento. Ela, está aqui, eis cá aquilo, no mesmo instante, o que é aquilo? Sem que tenhas notado, acaba de pousar um passarinho bem à tua frente, sobre o torrão que recém cavaste, parte fitar atento e sereno, ponto.